Meu nome é Maria Clara e eu trabalho com pesquisa e inovação na Fundação Elominas, onde nós desenvolvemos, utilizando recursos da FAPEMIG, um projeto de pesquisa para aumentar a precisão da determinação dos tipos sanguíneos em doadores de sangue. Por meio do desenvolvimento dessa pesquisa, nós trouxemos uma solução para o problema da determinação dos tipos sanguíneos, RH, em doadores de sangue. Por meio do desenvolvimento de uma estratégia inovadora baseada em testes genéticos. A definição do tipo sanguíneo é importante porque a transfusão com o tipo sanguíneo errado pode causar certos problemas para a saúde do receptor. O sangue doado na Fundação Elominas passa por uma série de exames para a detecção de agentes causadores de doenças e também para a determinação do tipo sanguíneo. Os tipos sanguíneos são determinados por substâncias chamadas antígenos, presentes nas células vermelhas do sangue. Entretanto, alguns doadores têm esses antígenos enfraquecidos, o que dificulta a detecção pelos métodos comuns. Por isso, nós desenvolvemos um teste inovador, baseado na análise do DNA do doador de sangue, para resolvermos o problema da identificação do antígeno enfraquecido, conhecido como defrago. No teste desenvolvido por nós, vários doadores são testados em um único tubo, o que torna o teste mais rápido e barato, sem comprometer sua qualidade. A estratégia desenvolvida na Fundação Elominas é inédita, além de ser adaptada às características genéticas específicas da população brasileira. O teste desenvolvido já foi testado para mais de 1.500 doadores de sangue da Fundação Elominas e os resultados são tão promissores que nós já estamos desenvolvendo um novo projeto de pesquisa, baseado nessa mesma estratégia, para pesquisar doadores de sangue com tipos sanguíneos raros. Para isso, esperamos continuar contando com o apoio da FAPENIC. Agradeço a todos os outros projetos.